Chegamos aqui em Rio de Contas, na Bahia. Hoje vamos fazer o passeio da Estrada Real. Lembra muito Minas aqui, essas estradinhas feitas pelos escravos. Chegando aqui na primeira queda d'água. A volta que vai ser difícil, porque é tudo subida, né? A parte aqui tem um muro de escravos e lá embaixo é a cidade de Livramento. Essa trilha aqui dos escravos, você não precisa de guia, ela é toda bem marcada com a indicação das cachoeiras. Agora a gente vai na Cachoeira Vel da Noiva, a segunda aqui. Tem uns pontos da Estrada Real que eles estão mais preservados e outros praticamente não existem. Você vai descendo a Estrada Real, aí vai tendo umas entradinhas à direita para você chegar nas cachoeiras. Chegamos no alto da Cachoeira aqui do Vel da Noiva. Chegamos no alto da Cachoeira. Saímos da Cachoeira Vel da Noiva, continuamos descendo agora em direção ao Poço Preto. Depois que você sai da Cachoeira, depois que você sai da Cachoeira Vel da Noiva, aí fica mais inclinada aqui a estradinha. A volta vai ser mais sofrida. Durante a descida tem essas barreiras aqui para desviar a água. Chegamos no final da Estrada Real. Aí agora vamos pegar essa estradinha aqui para ir lá no Poço Preto. Chegamos aqui no Poço Preto. É uma pena que está tudo pichado e muito lixo no caminho. É uma dó. Não foi um passeio super agradável, não.